Nós estamos lá com um projeto, com a Caixa Econômica, que são recursos de 40 mil reais que eram direcionados à República em Laguna. Estamos tentando mudar para o Réveillon, para a compra dos fogos. E eu estou discutindo um repasse, devolução de recursos da Câmara, que passa a ser do município, para que também complemente os valores de 140 mil reais para fazer o evento. É caro fazer Réveillon. E Laguna tem um grande problema, a iniciativa privada não ajuda. Os hotéis, os restaurantes, os bares, tudo fica nas custas da Prefeitura. A festa é de todos, mas sempre é a Prefeitura que paga. Eu estou tentando verificar se o Caixa suporta essa despesa, até porque eu não poderia fazer despesa extra, se não tiver recursos próprios para isso. Então a expectativa é que até o dia 20 eu tenha, e dá tempo, porque já estão todos os fornecedores contatados, para que a gente possa estartar o convênio com o Instituto Táticação e realizar o evento.